Então, vamos continuar com a discussão das matrizes ou dos operadores associados às matrizes, e a gente ainda, para encerrar a questão dos alto valores e alto vetores, vamos falar da diagonalização de matrizes, que vocês vão entender logo porque tem esse nome. Digamos que eu tenha uma base de um espaço vetorial e que eu queira escrever os meus operadores em termos de uma nova base, mas eu não vou escolher uma base qualquer, eu vou escolher uma nova base que seja formada pelos alto vetores de um certo operador. Então, eu quero converter de uma base e para uma base x, como a gente viu na aula passada ou retrasada, existe uma matriz, que a gente chamou de S, que faz a conversão de E em xj. Então, eu estou escolhendo esses vetores xj de forma que eles sejam alto vetores desse operador A com alto valor de S, qualquer que seja esse operador. Bom, na nova base, então aqui eu estou dizendo que esses xj são a nova base. Nessa nova base, o operador A é escrito dessa forma, uma transformação de similaridade que leva ele de uma base à outra. Aqui ele está escrito em termos dos E, aqui ele está escrito em termos dos X. Então, vamos tentar descobrir quem seria o elemento ij desse operador na nova base. Então, seria o linha e isso vai ser o elemento ij dessa transformação de similaridade. E, aqui a gente tem um produto triplo de matrizes, se a gente lembra da definição, o elemento ij... Bom, talvez seja melhor eu escrever... Só para vocês lembrarem... A gente falou isso em algumas aulas, várias aulas atrás, mas então só para ficar registrado. Então, de forma que esse produto triplo... Eu posso escrever com dois somatórios. Vou somar em K e em L. Então, eu tenho... Certo? Então, o primeiro produto está aqui, soma em K de L, o segundo produto soma em L de Kj. Tá? Tá? Mas se a gente lembra quem é o S, o vetor S, se a gente examina as duas aulas passadas, vocês lembram que ele é a relação entre uma base e outra, né? Ou seja, de certa forma, esse vetor aqui são as coordenadas do vetor x1 na base e x2, x3 e assim por diante. Porque, justamente, cada elemento está me dando o produto escalar entre o elemento de uma base e o elemento de outra. Então, quando eu pego uma coluna dessa matriz S, essa coluna está me dizendo todos os produtos escalares do x1 com cada um do z da base antiga. Ou seja, está me dando as coordenadas do x1 nessa base. Lembram que o elemento S e J é o produto escalar do x i com o e j. Então, está justamente me dando as coordenadas do x1 na base e. Então, olha, por que isso é importante? Porque eu poderia substituir esse S, usar uma nomenclatura ou uma anotação um pouco mais livre, assim, né? Eu poderia chamar esses S de um x, né? Quer dizer, na verdade, eles são os vários x, né? Então, eu poderia escrever essas coordenadas aqui da seguinte forma. Então, ao invés de chamar de S e L e J, tá? Eu vou dizer que isso é a coordenada L do x e J, certo? Com base justamente nisso que eu disse, ou seja, a primeira, a coluna J, ou a coluna vai me dizer qual é o vetor. E daí cada um dos elementos desse vetor é o índice L. Bom, agora, se eu aplico, por definição, a matriz A nesse vetor, o que eu obtenho é um alto valor, né? Porque a matriz A satisfaz isso. Eu escolhi os vetores justamente de forma que eles sejam os alto vetores de A. Então, isso aqui seria... Olha, eu estou aplicando o vetor... Aqui não existe esse ponto, tá? Eu sei sem querer. Eu estou aplicando a matriz A no vetor x e J. Então, isso vai me dar λJ, tá? Eu acabo de novo com o vetor igual, né? E como eu estou somando aqui em L, isso vai me resultar na componente K. Como a gente faz a multiplicação da matriz? Multiplica uma coluna do vetor por uma linha da matriz, né? Isso acaba me dando uma das linhas do vetor resultante, certo? Então, isso aqui acaba sendo uma soma em K do S menos 1 e K λJK, tá? E como isso é um escalar, pode passar para cá, então... De novo, vou voltar para a nomenclatura antiga. Isso aqui seria SKJ. Então, SKJ λJ. Bom... Esse produto aqui... Aqui é o IK, né? Esse produto aqui é simplesmente uma ΔJ. Ah, eu já tinha botado λ aqui, desculpa. Então... A gente vê que o elemento... Que os elementos... Ou que o elemento IJ dessa matriz, tá? São simplesmente... Os alto valores, tá? Na diagonal e o resto da matriz são todos zeros. Ou seja, é uma matriz diagonal com os alto valores na diagonal principal. Tá? Então... Então... Então, isso aqui... Na base... XJ... De alto valores... De alto vetores do A. Então, isso é um dos resultados importantes que a gente precisava obter, né? Que quando uma matriz é escrita na base dos seus alto vetores, ela se torna uma matriz diagonal. Então, a gente se pergunta como a gente faz para descobrir uma matriz... Ou para diagonalizar uma matriz, descobre os alto vetores dessa matriz. E então escreve essa matriz na base dos seus próprios alto vetores. Por que a gente vai querer fazer isso? Porque tem muitas propriedades que podem ser obtidas de uma matriz quando ela está na forma diagonalizada. Se torna muito mais simples interpretar diversas coisas com relação a essa matriz, tá? Então, esse era um ponto-chave que faltava discutir nas nossas aulas, então.